A Imperatriz, a gente não precisa nem citar muitos exemplos, mas muitas pessoas vão falar assim, nossa, ela é a Cleópatra. Não, ela é uma egípcia. Aqui tem um diferencial muito grande. As feições dela é totalmente egípcia. A gente pesquisou por modelos egípcios e trouxe o traçado do rosto. Tanto que tem algumas pessoas que estranham o traçado da Imperatriz por causa do rosto das linhas. E eu falo, isso é importante a gente ver, pra gente poder se reconhecer. E fora que os símbolos todos reforçam a própria Imperatriz. Aqui tem uma conexão forte com Inca. Aqui, nesse caso, tem o Manco Capac e a Mama Oklo. No caso, ele é o Manco Capac. Eles seriam como se fossem deuses que criaram a civilização Inca. O traçado é muito parecido, né? O rosto. É engraçado que são coisas que a gente não pensa, mas que as coisas vão acontecendo. Ele tem uma aparência, nossa, eu olho e eu vejo meu pai aqui nele e a minha mãe na Imperatriz. Então, eu falo assim, meu Deus, né? Do tipo, menos, né? Mas as coisas vão acontecendo. A gente tem esse traço. Que nem eu não comentei, mas eu fui pro Egito, eu fui pro Peru, eu fui pro México. Eu pude vivenciar um pouco dessas esculturas, dessa arqueologia, dessa arquitetura. O povo não existe, mas a energia tá lá. Você se conecta de alguma forma. E quando eu tava no Egito, eu olhava pro lado, eu via assim, o nariz do meu primo, a orelha do meu tio, eu falo assim, ué, o que que aconteceu aqui? Alguém pulou de lá e foi pro Brasil. A fisionomia é muito parecida. E eu tava naquele calor do deserto e me sentindo como se estivesse na praia, de boa, todo mundo morrendo, e eu ali, ó, de boa. Então, aqui tem simbologias que eu procurei trazer que reforçam o Imperador. Não trazendo um elemento de limitação, e sim de delimitador, aquele que cria a base, a estrutura, que constrói, né? Quem se aprofundar no mito vai trazer elementos, mas não é pra enxergar o Manco Capac aqui, e sim o Imperador. Esse que é um ponto. Bem, né? O Budinha, como papa, o pontífice, como eu chamo, que eu gosto desse termo pontífice, é aquele que cria a ponte, né? Ele não é a ponte, ele se torna um exemplo para a ponte daquilo que você pode vir a ser, da questão da retitude, do caminho do meio, do não exagero, do passar seus ensinamentos. Eu vejo que, nesse aspecto, ele se torna uma simbologia um tanto quanto mais limpa do que, infelizmente, hoje a gente pega quando a gente pega um papa da Igreja Católica, que por muitas vezes a gente acaba trazendo um pouco de ranço daquilo, e trazendo até características negativas para o papa, sendo que a gente está falando de arcanos maiores, que são imagens que têm conexão mais arquetípica. Eu brinco e falo, tarô arcano maior não tem defeito, quem tem defeito é o homem. Se você está colocando defeito aqui, alguma coisa, luz e sombra só vai aparecer quando ele se manifesta. Então, vamos tomar cuidado na hora de analisar o que é aqui. Se a gente olhar muito o negativo dessa carta, a gente está projetando aspectos não trabalhados nossos. É fácil? Fácil. Faço até hoje? Faço. Estou tentando aprender? Estou, mas eu acho que é importante, eu acho que dividir esse...